Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o grupo de trabalho do discurso de ódio que foi presidido pela Manuela Dávila e gerou um relatório identificando quais são os 11 principais alvos do discurso de ódio no Brasil. Vamos dar uma olhada no que ela fala aqui. Evidentemente, ninguém quer criticar nenhum grupo de ódio. O discurso de ódio é uma coisa ruim, coisa e tal. Do ponto de vista libertário, discurso é sempre permitido. Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês é justamente que confunde muito essas coisas. Ela mistura discurso, criticando alguma coisa, com violência contra aquela coisa. E o objetivo, certamente, é impedir qualquer discussão nesse sentido. Vamos entender o que é o relatório aqui. Essa notícia foi sugerida por Me Traga o Ódio, o Amor Está Muito Caro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Esse grupo de trabalho do discurso de ódio, como você pode imaginar, isso foi criado pelo governo Lula. É um grupo oficial presidido pela Manuela Dávila. Olha que coisa, né? E olha só. E chegou até a ter questionamento, porque o Zucco, que é o deputado mais à direita, ele falou, deputado pelos republicanos do Rio Grande do Sul, ele questionou justamente isso, porque fizeram um grupo só com o pessoal da esquerda pra decidir o que é discurso de ódio. E realmente isso mostra, nos itens que eles mostraram aqui, né? Mostra que é exatamente o discursozinho da esquerda. Então vamos lá, olha só. Misoginia e violência contra as mulheres. Mas peraí. Se isso aqui é pra discurso, discurso nunca é violência. Uma coisa é você falar algo. Pode ser até indelicado. Eu acho misoginia errado também. Não se deve criticar ninguém de forma genérica, de forma abstrata, porque realmente é uma injustiça com as pessoas. Agora, uma coisa é você falar algo contra mulheres, ou falar algo... Eles fazem a mesma coisa que, por exemplo, com a população LGBTQIA+. Ódio e violência. Ódio é uma coisa. Você pode não gostar. Eu acho que não tem porquê você gostar ou não gostar de um grupo de pessoas. Mas, enfim, é seu direito isso. Uma coisa é você falar contra isso. Outra coisa, muito diferente, é você agir. É você usar a ação. É você realmente cometer violência, né? A esquerda adora confundir essas coisas. A desculpa que eles dão é que, ah, não, alguém falar alguma coisa contra essas minorias, isso leva à violência contra essas minorias. Isso é falso. São coisas totalmente independentes, né? Uma coisa é você criticar. Outra coisa é você fazer uma ação contrária. Violência, dentro da lógica do PNA, iniciação de violência é sempre errado. Então, criticar as mulheres... É direito das pessoas criticarem as mulheres. As próprias mulheres podem criticar as mulheres. Podem criticar os homens também, né? E aqui você já vê também um outro ponto disso daqui, né? Você vê, misoginia e violência contra as mulheres é, portanto, discurso de ódio. De novo, violência não é discurso. Violência é outra coisa. Violência é física. Violência é agressão. Isso é muito mais absurdo do que discurso, né? Então, você poderia dizer que misoginia é errado, né? Ok, beleza. Concordo. Também acho que é uma coisa indelicada. Não se deveria fazer isso, muito embora eu seja favorável à liberdade de expressão absoluta. Poder falar qualquer coisa, você pode. Usar violência é outra história totalmente diferente. Não se pode iniciar violência contra a pessoa pacífica. Isso é a pedra base do libertarianismo, né? Agora, por que contra as mulheres? E a misoandria? E a violência? Falando igual a ele aqui, a pessoa que critica os homens. Por que isso pode? Por que isso não é discurso de ódio, né? Enfim, racismo contra pessoas negras e indígenas. Ou seja, de novo, racismo também acho que é uma coisa deplorável, acho que ninguém deveria ser racista, embora eu reconheça o direito das pessoas tenham as opiniões delas. Eu acho um erro esse negócio de suprimir a pessoa ter a ideia. Por quê? Porque se você suprime o discurso sem discutir a coisa, você acaba piorando a situação. A pessoa entroniza aquilo, não bota pra fora o que ela pensa, você não tem a oportunidade de contrabalançar isso, de contra-argumentar pra ela. Mas, enfim, por que só contra pessoas negras e indígenas? E se eu tiver, por exemplo, racismo contra asiáticos? Não é discurso de ódio, racismo contra asiáticos. Racismo contra, sei lá, argentinos, não tem problema. Argentino pode sacanear à vontade. Os boludo pode chamar os boludo de boludo. Enfim, aqui ó. Ódio e violência contra a população LGBTQIA. De novo, mistura as duas coisas. O ódio, falar coisas ruins sobre gays e coisa e tal, homossexuais e coisa e tal, eu acho que não deveria mesmo. Acho que é um erro isso, né? Mas, dentro da ética da liberdade de expressão, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é realmente você usar violência contra essa população. Aí, errado. Contra essa população, contra qualquer pessoa, é errado você iniciar violência contra pessoas pacíficas, né? Aí, de novo, a mesma lógica aqui, ó. Xenofobia e violência contra estrangeiros, e nacionais da região Norte e Nordeste. Então, peraí. Quando o pessoal critica o Sul, dizendo que o pessoal do Sul é todo mundo nazista e coisa e tal, isso pode, isso não tem problema. O problema é só quando é o Nordeste e o Norte que são criticados, né? Eu, como carioca, aqui o pessoal fala, acha que eu gosto de samba, que eu vou em baile na favela e coisa e tal, que eu desço pra comprar pão e já tem três tiroteios na manhã cedo aqui. E tudo bem, não tem problema ter preconceito contra a carioca, né? Mas contra o pessoal do Norte e Nordeste, não pode. Repara como é que fica o negócio totalmente sem lógica, né? Totalmente direcionado. Eles estão aqui repetindo esse suposto grupo de estudo, que supostamente fez toda uma pesquisa com base nisso, tem o interesse exatamente de replicar todas as pautas da esquerda, uma a uma, sem nenhuma lógica, né? Aqui. Bom, isso aqui eu confesso que eu não conheço isso, né? Ódio e violência contra pessoas e comunidades pobres. Onde é que tem isso? Ah, ele tá falando da favela, do pessoal que critica baile funk na favela e coisa e tal, olha só, tá vendo aí? Pois é, mas e aí? Eu critico também o pessoal que vai no Lula Palusa e fica gritando Lula lá também, né? Que vai naquelas, esses Rock in Rio e fica gritando o bordão da esquerda. Pra mim é muito pior do que funk na favela. Mas enfim, tá aqui de novo, né? Intolerância, ódio e violência contra as comunidades e pessoas religiosas e não religiosas. Bom, isso daqui também não vejo nenhum problema. Eu sou ateu, vocês sabem, não acredito em porcaria nenhuma. E não sinto preconceito nenhum, não percebo isso. Algumas pessoas me criticam de vez em quando, mas geralmente são críticas leves, eu não vejo problema nisso. E pessoas, a religião, eu acho que eu vejo de vez em quando que algumas pessoas exageram, criticam muito o Islã, por exemplo, de forma totalmente injusta. Eu tenho amigos muçulmanos, fiz muito negócio com o pessoal no Oriente Médio, são pessoas extremamente sensíveis, não tem ninguém radical e coisa e tal. Tem muçulmanos radicais? Tem, como tem cristãos radicais também. Tem radical, tem em tudo quanto é lugar. Via de regra, normalmente o muçulmano típico é a mesma coisa que o cristão típico. Aliás, igualzinho mesmo, não vai à igreja, essas coisas todas. Finge que é. Lá eles costumam falar que são muçulmanos, porque lá não pode falar que você não é religioso, senão você sofre punições. Infelizmente a lei da sharia tem isso, é errado, acho errado. Mas aí o problema lá é o Estado lá que é assim. Não é a religião em si. A religião em si, o pessoal lá é igual aqui, também não vai na mesquita, não faz porra nenhuma, mas diz que é religioso. O Brasil é a mesma coisa, está cheio de católico aí que diz que é católico, mas não vai à igreja, só vai à igreja para casamento e funeral. Enfim, capacitismo e violência contra as pessoas com deficiência. De novo, confunde as duas coisas. Repara como é que eles fazem a questão de botar a violência física, porque é isso que as pessoas realmente não gostam. As pessoas, naturalmente, elas seguem o PNA. Elas sabem que a violência é errada. O que a esquerda tenta dizer é que não, você falar contra as pessoas, isso provoca, isso gera violência. Isso é falso. Não tem nenhuma indicação de que isso aconteça. Então, aqui, capacitismo é você criticar pessoas que são deficientes por algum motivo, mas eles colocam junto a violência. É a mesma coisa, olha só, violência contra as mulheres. De novo, são coisas diferentes. Misoginia é errado, mas é uma coisa totalmente diferente de violência contra a mulher. Você criticar as mulheres, dizer que tem coisas erradas com algumas mulheres, você pode fazer isso. Faz parte do discurso de nós como sociedade, tem coisas erradas com mulheres, tem coisas erradas com homens também, tem coisas erradas com um monte de gente. Então, assim, faz parte do discurso social. Dizer que isso é a mesma coisa que violência contra a mulher é um absurdo completo. A mesma coisa no caso aqui. Capacitismo e violência contra pessoas com deficiência. Olha só, grupos geracionais mais vulneráveis ao contágio do extremismo. Agora, repara, ficou fora das coisas aqui, né? Porque aqui ele está dizendo quais são os temas que na visão dele são alvos de discurso de ódio. Aí ele fala aqui, grupos geracionais mais vulneráveis ao contágio do extremismo. Eles estão dizendo que esses jovens e pessoas idosas fazem mais discurso de ódio ou eles são mais vítimas de discurso de ódio? Eu não consegui entender pelo que está aqui. Atos extremistas contra escolas, instituições de ensino e docentes e violência decorrente do discurso de ódio. De novo, não, não tem nada, não tem nenhuma violência que decorra de discurso. Discurso é uma coisa, palavra é uma coisa, frase é uma coisa, outra coisa é violência. Violência é errado, sempre. Não tenho exceções. Violência contra mulher, contra homem, contra homossexual, contra heterossexual, contra qualquer tipo de pessoa. Violência é errado, né? Ódio e violência extremista contra instituições e profissionais da imprensa e ciência. Os caras tentam enrabar a gente com a justificativa que eu sou cientista, né? Ciência, você não pode negar a ciência, tem que deixar eu te enrabar. E aí ficam reclamando quando a gente reclama dessa posição deles. De que, por exemplo, as medidas da pandemia não tiveram nenhuma justificativa científica, nenhum estudo dizendo que lockdown servia pra alguma coisa, que máscara servia pra alguma coisa, nada. Aliás, o pessoal aqui no Brasil não tá ciente disso, né? Mas lá na Inglaterra está dando um problema danado. O Boris Johnson teve que renunciar ao cargo de deputado dele. O Boris Johnson era o primeiro-ministro da Inglaterra no momento da pandemia. E justamente por quê? Porque vazou a informação que as decisões foram todas tomadas com base em zero estudos científicos, no final das contas, né? E todo mundo falando, não, porque ciência tá mandando a ciência. Você tem que ser o negacionista da ciência e coisa e tal. E depois aqui, ó, violência política neonazistas e atos extremistas contra a democracia. Ou seja, juntou no final, de novo, a mesma coisa, misturando. Violência política neonazismo... Olha só, uma coisa física, né? Isso aqui não é discurso. Violência política é o quê? É você xingar deputado, xingar prefeito, xingar político? Não, isso aí é uma necessidade básica humana. Você não vive sem xingar político. E atos extremistas contra a democracia, aí é outra coisa. Não é discurso mais. Aí já é extremismo mesmo, já é ação. Esse que é o grande problema, né? A esquerda, ela quer controlar a população, ela sabe que a chave pra controlar a população é a informação, é o discurso, é a narrativa, como diz o Lula. Você tendo a narrativa correta, você controla a população. E aí, eles querem ter essa justificativa pra dizer que qualquer coisa que seja fora da narrativa deles é discurso de ódio, é violência e coisa e tal. Não, não é. Não tem nada que liga uma coisa com a outra. Violência é sempre errado. Ninguém deve usar violência contra ninguém, nem contra político. É o que eu falo aqui. Criticar político, não. É uma necessidade humana básica. Agora, usar violência contra político é outra história, muito diferente disso. Enfim, tá mais do que na cara que esse grupo realmente é, eu vou te falar um negócio, né? E é por isso que é preocupante esse negócio do governo Lula, né? Eles vão querer dar um jeito de limitar a internet justamente com essa visão deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.